Eu já fiz a pergunta para outro especialista em segurança, né? E o meu celular, que é barato, ele foi roubado, foi furtado por um motoqueiro. O motoqueiro vem, fecha e mostra alguma coisa na cinturadeira que você não sabe nem se é arma. Sim. E ele me levou, o celular estava meio quebrado já, ele não se deu muito bem, não. Mas eu percebo que a moto virou uma arma de crime perigosa. A gente sabe que tem os motoqueiros que são trabalhadores, honestos, mas é muito difícil distinguir. Como é que o senhor alerta a população para se defender desse tipo de furto? Olha, para falar sobre as motos, né? O criminoso, ele sempre vai pensar na fuga dele, na ação e na fuga. E a moto, num ambiente como o nosso, muito urbanizado, né? A gente vive no maior aglomerado, que é a capital, a região metropolitana, nós estamos no maior aglomerado urbano da América Latina. Então, a moto, ela serve muito para a fuga. O criminoso pensa muito nisso. Como que ele vai fugir logo após? Porque a pessoa vai descalhar o 9-0, vai chamar a polícia militar, a polícia militar vai ser acionada, vai passar características. Então, ele raciocina muito em cima disso. Então, a moto tem sido uma ferramenta para o criminoso. Para esse crime e para outros crimes também. A polícia militar, ela tem já, há muitos anos, patrulhamento com motos. A forma mais eficaz de você inibir esse tipo de crime é você ter também motocicletas. Nós temos curso de motocicletas e hoje a polícia militar conta com mais de 3 mil motocicletas distribuídas em todo o estado de São Paulo. Nós concentramos mais nas áreas altamente urbanizadas, onde você concentra mais por conta disso, para evitar. A outra parte da sua pergunta é sobre como se prevenir. Aí existe muita, não é subjetividade, mas existe muita linguagem corporal envolvida nisso. O criminoso, ele sai na rua, ele eventualmente no crime de furto, às vezes ele não tem um alvo específico, ele não estava atrás do seu celular especificamente. Mas ele sai ali olhando e o que chama muito a atenção do criminoso? É a distração da pessoa. Se você tem uma pessoa que está ali, sei lá, pensando em outra coisa, ou com fone no ouvido, você emite vários sinais de que você está ali de corpo presente, mas você está pensando em outra coisa. Isso atrai muito o criminoso. Ele observa isso. É oportunidade. Às vezes a pessoa está ali pensando em outra coisa, está mesmo dirigindo e sabe, aquele olhar meio distante. Aí que ele vem e tira o celular da mão, foge, quando você percebe, ou seja, ele sabe que você não vai ter a percepção da aproximação dele. É principalmente isso. Quando você percebe, ele já tirou da sua mão, ele já está iniciando uma corrida, aí a pessoa fica até sem condição de tentar alguma coisa. E no caso é importante tentar focar na chapa da moto, adianta isso? Ah, sim, demais. Então é tentar esquecer a raiva e focar. Porque nesse caso ele veio com capacete, você não via nada. Porque muita gente nem faz o BO, né? Não, mas é um negócio muito legal, para aproveitar as duas perguntas. É muito importante fazer o boletim de ocorrência. Ah, mas esse celular aí, eu já ia trocar mesmo. Não, não, não. Quem faz o boletim de ocorrência, nos ajuda muito. Porque como que nós fazemos o nosso planejamento? Existem outras formas, é claro. Mas a forma principal de fazer o planejamento é através dos boletins registrados. Então eu sei que tem uma concentração maior de crimes naquela área, naquele local. Então com base nisso, a gente faz a movimentação. As viaturas e os policiais, eles não andam pela cidade aleatoriamente. Eles sempre têm um objetivo. Sempre têm um objetivo. Hoje nós vamos trabalhar nesse local por conta disso, está acontecendo isso. Então isso aí facilita muito o nosso trabalho. De fazer esse mapeamento. E o termo é esse mesmo, mapeamento. Nós fazemos mapas de calor de todos os crimes, dos principais crimes.